Na avaliação inicial, a gente passa essas informações como profissionais de saúde mesmo, que sozinho, né, o mandorinha só não faz verão, só o exercício físico vai ajudar, vai auxiliar em todos os âmbitos na questão de saúde. Melhora colesterol, melhora triglicérides, composição corporal, saúde mental, mas em questão de emagrecimento, sozinho é muito difícil. A gente precisa estar alinhado com outros pilares do estilo de vida, como a alimentação, que acaba sendo carro-chefe para o emagrecimento, como a questão de hábitos de sono. Pessoal, se as pessoas soubessem a importância do sono na nossa saúde, no processo de emagrecimento, né, toda a nossa reestruturação fisiológica acontece no período de sono, produção de hormônios, restauração das células. E quando a gente tem uma alteração hormonal oriunda de uma má qualidade do sono, e aqui eu não estou falando em horas, mas em qualidade, em higiene, a gente tem um impacto muito grande no processo de emagrecimento. Grande parte das pessoas que estão acima do peso sofrem de apneia destrutiva do sono. E isso tem um impacto na saúde muito grande, que é comprovado para risco de doenças metabólicas, inclusive a obesidade. Então, eu preciso alinhar com o meu aluno todos esses pontos, que é importante olhar. Manejo de estresse, pessoal, quantas vezes a gente não tem uma relação de consumo de alimentos para manejar estresse. a gente se compensa muito na alimentação.